Meu Deus, Manoela, olha pra cá. Meu Deus, Manoela, tu tá acabando com o batom caro da Jéssica. Manoela, meu Deus, é um blush, é um blush ou batom? A Jéssica ama isso aqui. É um blush, sabe ler não? A Jéssica ama isso aqui. Gente, olha só o que a criatura fez. Manoela, por favor, para com isso, Manoela. Não vai sair mais, Manoela. Gente, ela acabou com o blush da Jéssica. Gente, eu não acredito. Olha só o que ela fez. Gente, olha. Para, Manoela, para. Que menina sem educação, gente. Manoela, isso que você fez, olha, eu tenho certeza que não vai mais sair. Esse é o blush da Jéssica preferida. Para, Manoela. Ai, para pegar as coisas da Jéssica, eu fico minha cara inteira. Vira. Gente, eu tenho certeza que não vai sair. Para, Manoela, não acaba não. Eu te peço, por favor, devolve. Por favor, Manoela, devolve. Ai, pode ajoelhar aqui. Pode me implorar aqui. Eu não vou. Manoela, você vai ficar assim por o resto da sua vida, Manoela. Eu não estou nem aí. Olha o que a louca está fazendo agora, beijando a folha. Do nada, começou a beijar a folha. Vai tentar tirar isso do rosto, Manoela? Manoela, vai tentar tirar isso do rosto. Vai tirar da sua vida? Eu estou tentando cuidar, mas você não deixa. Vai tentar tirar isso do rosto, que eu tenho certeza que não vai sair. Enquanto a senhora estiver aí mandando, eu não vou sair. Meu Deus do céu, o que é isso? Jéssica, a Júlia veio de novo para gravar um vídeo com vocês. Que isso, meu... Manoela, tia, ela está aqui. Eu não vou. Ô, Jéssica, não está escutando eu falar não. Estou não. Para de gritar, Manoela. O que é isso, garota? Eu não ouço voz de cobra caninana, não. Ah, eu ouço, continua. O que é isso? Eu não estou acreditando que essa lacra, essa sem futuro, essa sem amigos, essa excluída, essa cobra caninana está aqui. Excluída? Como assim excluída? Está falando de você mesma? Não, ela está falando de vocês duas, entendeu? Porque vocês não são umas cobras. Mano, o que é isso? Júlia, Júlia, Júlia. Eu acho melhor você ir com a sua mãe pegar e ir embora daqui. Me lá. Ninguém te quer. Manoela. O que foi? Quer virar minha amiga? Você quer virar minha amiga? Eu quero. Não, Manoela. Parou. Parou. Parou, Manoela. Parou. Manoela. Você não queria quebrar o meu? Manoela parou porque ela veio gravar um vídeo com a Jéssica. Por favor, se comporte. Nossa. Você não deve sair daqui. Você não estava querendo que eu ficasse com o meu dedo, querida? Manoela, silêncio. Bye. Tchau para você. Tchau. Tchau. Gente, a Júlia veio gravar um vídeo com a Jéssica. Que a Manoela já está aqui nervosa. O que foi? Agora que é... Manoela, eu não tenho direito de mandar ninguém sair, tá? Tá. A casa pode ser... Deixa eu falar. Deixa eu falar. A casa pode ser até de vocês, mas eu estou aqui, então eu sou a prima da Jéssica. Você manda na minha casa. Você não manda na minha casa. Júlia, a Mano não. A Jéssica tem esse monte de slime para você jogar no cabelo da Mano hoje. Você pode jogar todas essas de cabelo dela. Para ser vingada do que ela... Ai! Como assim? Me dá isso aqui. Você é louca? Solta, Manoela. Não, não, não. Solta. Solta, Manoela. Não é sua. Gente, que garota buzada. Sai daqui. Você sai daqui. Solta ela, Manoela. Você não vai jogar slime no cabelo de ninguém, porque você não vai ter slime. Eu vou jogar você. Eu vou jogar você e toque. Gente, eu sabia que a Manoela queria atrapalhar a Julinha em alguma coisa. Eu vou te ajudar. Eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Não, eu vou te ajudar. Manoela. Para, Manoela. Para, Manoela. Para, Manoela. 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 O que vai acontecer aqui? Manoela. Manoela. A Manoela fez um desastre. Manoela, por que você fez isso? Eu quero te ajudar. Agora ela está colocando a culpa na Júlia. Eu falei para você se te ajude para me ajudar. A Manoela é louca, gente. Meu Deus, Júlia. Por que você fez isso? Ajudar. E a Manoela. Meu Deus, a Manoela chamou a menina de palhaça. Ei, Manoela, não vai ficar um minuto quieta, não, é? Não sossega, não, Manoela. Júlia, o que aconteceu com o seu rosto? Olha aqui. A Manoela. Manoela, por que você fez isso? Não é porque eu não fiz. Enquanto vocês estão aí... Não, não. Enquanto vocês estão aí... Enquanto vocês estão aí... Solta! Gente... Eu não só digo que fica um minuto quieta. Enquanto vocês estão aí, eu estou aqui. Eu digo que ela está... Ela faz as coisas, então eu coloco a culpa nos outros, gente. Olha só o que ela fez. Gente, a cara da menina ficou parecendo uma palhaça, Mano. Eu vou passar mais em mim. Mãe, é sério. Pega que eu passo. Não, mãe. A Manoela precisa ir embora. Não, já passou toda a hora dela ir embora, Mela. Essa menina só apronta. Não. Fica caladinha, gente. Não vou ficar caladinha. Essa é a sua inveja, né? Eu, inveja de você. Eita. Pelo amor de Deus, Mãe, olha só. Você apronta com as pessoas e me coloca a culpa nos outros. Larga de ser disfarçada. Uai, o que foi? Tirou sandália? O que foi? Eu não queria ficar de sandália? Ah, roubadoura de palavra. Roubadoura de palavra. A Jéssica e a Júlia agora vão dividir um fine gigante. Gente, ela tem bocas. Me dá também. Eu quero. Manu, sério. Não, a gente já está arrumando aqui. Estou bem perturbada, Manu. 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 Larga. Deixa que a gente dividir. Meu Deus do céu. Como é que a pessoa pega as coisas sem permissão? Manu, ela não quis dividir com você, Manu. Chega, Manu. Não toma o fine da menina, Manu. Não sai. Desafio do fine. Quem conseguir comer o fine primeiro vai ganhar um presente. Um, dois, três, valendo. Um, dois, três, vai pegar para pegar. Ixi, Manu. Ixi. E pode pegar do chão? O que é isso, gente? Eu achei nojento isso, pegar do chão. A outra lá, a boca... Caiu mais uma vez. Misericórdia. Está cheio de micobras. Essas daí vão estar cheias da largada. Nossa senhora. A outra ganhou no... Ganhou no roubo. Não, mãe. Para mim já deu. Manda essa menina ir embora. Eu não posso ter privacidade. Eu não posso ficar sozinha na minha própria casa. Não. Ai, ai. A mãe está no tom de voz. Meu Deus. O que foi? O que foi? Você precisa ir embora mesmo, Manu. Gente, olha. Eu estou pálida. Eu estou passando mal. O pé também, né? O que foi? Está me prendendo aqui por quê? Está com medo? O que eu quero. Está com medo? Gente, as duas primas ali, elas duas são muito nervosas. Eu te dou um negócio. Muito nervosa. Gente, o que é isso, gente? Parou, gente. Parou. Nossa, Manuela. Você não sabe brincar, não. Você não sabe perder, não. É porque não foi a senhora que tomou um furo, não? Que coisa chata. Você vai ficar atrás dos outros. Só vai ficar por esse negócio. Nossa. Meu Deus do céu. Gente. Olha o que ela fez. Só porque ela perdeu na brincadeira do balão. A Manuela não sabe perder, gente. Não sabe perder. Olha só. As outras aqui ensaiando dancinha. Ela não sabe perder. Só porque é que estou no balão da mão. Ela não sabe perder, gente. Está dando treta. Nada de lacrar, Manu. Nada de lacrar, não sabe. Eu quero subtração de visão. Ver se fala certo, viu? Subtração de visão. Olha, desafiou aí, viu? Vaco. Quero uma batalha de lacre. Se ela estivesse no sexto ano, ela sabia aterrar a esquadrada. Manuela está aí, nem sabe. A gente devia calar a boca dela, né? Ela está falando demais. Você está falando agora, então... Amei. Nossa, ela só sabe resolver as coisas no empurrão. Só isso. Simples, fácil e rápido. Não. Não. Coisa de... Vai chorar. Vai chorar. Ela que se ferre. Vai chorar. Vai chorar. A Manu vai chorar. Vai chorar. Para. Para, Manuela. Meu Deus. Para, Manu. Manuela. E você tira quanto, Manu? A Manu, esses dias que ela foi falar a nota dela, ela falou acima do que vale mais a nota. Olha como ela é inteligente. Quatro? Oito. A nota valia quatro, ela disse... Não, a nota valia três, ela falou que tirou quatro e meio. Eu comi mesmo. Vai. Para onde? Vai longe. Manu, para de agressão, Manu. Pelo amor de Deus, tudo teu é na agressão. Para os palhaças se apresentarem. Obrigada. E você vai estar lá para assistir? Vai, né? Porque você também é uma delas. Mas se eu voltar para assistir, se eu voltar para assistir, eu vou ver, né? Eu vou ver vocês duas fazendo aquelas palhaçadas. Qual é a diferença? Para de comer as unhas, Manuela. Tá nervosa, é? Eu tô me agoniada, né? Nervosa! 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 Com medo de perder! Com medo de perder! Com medo de perder! Com medo de perder! Gente, a Manuela vai ter uma brincadeira agora. Ela já tá nervosa comendo as unhas. Você deveria saber estar onde? Sim. Deveria estar onde? No terceiro ano, para aprender, pelo menos, multiplicação. Ih! Se você não sabe, no terceiro ano, a gente ainda não aprende multiplicação. Eu aprendi! Eu aprendi! Eu aprendi! Eu não aprendi, meu problema é seu. Eu não. Meu Deus. Não se cuida da sua vida, porque vocês estão se achando muito adiantada. Vixe! Você tá atrasada mesmo. Será que a Manu não é atrasada? Ela é adiantada só em querer empurrar os outros e bater nos outros. Sim! E dá mal resposta. Isso você é adiantada, né, Manuela? Ficou sem argumento? Ficou sem argumento? Ficou sem a sua boca aí, pelo amor de Deus. Ela só sabe falar. Puxa! Saiu! Puxa! Gente, a Manu não aguentou a pressão. Gente, não é pressão, é matemática básica. Não é ela que sabe lacrar com todo mundo, não. É? Ela não é a rainha do kawai? Então, cadê os argumentos, rainha do kawai? Cadê? Falta, medrosa! A rainha do kawai ficou com medo? Foi a rainha do kawai! Gente, parou. Vamos lá começar a brincadeira de conhecimento gerais, não. De conta de matemática. Quanto que é? Dez mais cinco? Quinze! Falei primeiro? Falou primeiro. As duas pra trás. Quanto que é? Vinte vezes vinte? Quarenta. Quarenta. Não. Não. Errou as duas. As duas vai pra trás. Quanto que é quinze menos dois? Dois? Treze. Isso. As duas vai pra trás. Eu falei doze. Quanto que é? Três mais dois? Cinco. Eu falei primeiro. É, a Julia falou primeiro. Quanto que é? Seis mais sete? Treze. Isso. As duas pra trás. Mais um eu caio. Quanto que é? Nove mais um? Dez. Falei primeiro. Falei primeiro. Todo mundo falou junto. Todo mundo falou junto. Quanto que é dois mais sete? Nove. Vai, Manu. Cai logo na piscina. Ah, eu nunca vou perder. E nem teve multiplicação. Nem teve multiplicação. Gente, a Manu não sabe perder e empurrou a Julia na piscina. Por que você fez isso, Manuela? Porque eu quis, né? Porque ela te puxava esse cabelo teu aí e jogava tu longe. Que misericórdia. Coisa feia, Manuela. Diz que eu não conseguia levar, né? Levei uma, amarrou. Deixa a geleia. Aham, leva. Não, dá quatro mil. Dá quatro mil. Manu! Juntou slime com o mega pés ressecado, cabelo. Peraí, deixa eu perguntar uma coisa pra Manu. E aí, Manu? O que que você achou? Meu Deus, ela não deixa perguntar. Eu tô pedindo na maior gentileza. Manu, Manu, ela... Eu tô pedindo na gentileza. Eu tô pedindo na gentileza. Obrigado.